Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e novamente vemos aí mais intuitos de proibição em relação ao Bitcoin e você vê cara, parece que isso daí não acaba, a lacração no mundo não tem fim e no fim das contas a gente sabe que essa galera da lacração é uma quantidade ínfima que grita muito alto eles gritam com muita força e daí dá a impressão que é muita gente e a lacração tá aí dominando os governos pelo mundo todo e quando eu digo lacração são pessoas que tem ideais progressistas ou muitas vezes chamado de esquerda, que é tão rude, tão arcaico que você fala assim a fulana de esquerda, e sem contar que é extremamente genérico essa fala mas pra explicar eu acho que é cabível bom, então eu vou comentar aqui com vocês o que tá rolando nesse exato momento e o primeiro link na descrição é da Binance essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é o de um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance então, bora lá meus amigos o que aconteceu? vou compartilhar aqui a matéria do Cointelegraph a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde reiterou os avisos de que os indivíduos e empresas russas estão usando criptomoedas para contornar as sanções no entanto, em 18 de março, o volume diário de negociação de criptomoedas denominada rublus, estava em apenas 7.4 milhões de dólares uma queda de mais de 50% em relação aos números recentes e um pico de 70 milhões de dólares em 7 de março, de acordo com os dados da Chinese então, quando foi para falar sobre criptomoedas o Banco Central Europeu falou o seguinte as criptomoedas são ruins porque elas são utilizadas por bandidos a moeda da bandidagem só que, se você for ver bem, tem uma pesquisa, acho que é de 2014 ou 2013, enfim, que falava que, pelo menos naquela época, e hoje não deve ser muito diferente cerca de 95% das notas de dólar tem traço de cocaína então, poxa vida, olha só como que é essa estatística então, pela lógica, antes de pensar em proibir o Bitcoin eles teriam que pensar em proibir o dólar e aí, eles vão proibir o dólar? o Banco Central Europeu? e aí? existem parcerias comerciais que são interessantes entre a Europa e os Estados Unidos então, por conta disso vocês não vão cancelar, né? depois disseram que isso daí era um perigo a as soberanias nacionais olha, a pessoa ia tentar isso seria um problema para o sistema atual daí você vê sistema atual o Estado, ele vai lá e fabrica quanto dinheiro ele quer da maneira como ele achar melhor através de uma métrica que ele decidir ponto é assim que a coisa funciona não adianta você falar diferente porque é existem regras, pra isso existem mas toda vez que ele precisar quebrar uma regra eu sei que parece discurso da Dilma isso daqui mas toda vez que ele precisa quebrar uma regra ele muda a regra então ela não precisa ser quebrada lembra o discurso toda vez que a gente a gente deixa uma meta em aberto e toda vez que a gente alcançar a meta a gente dobra a meta é é esse discurso que lembra o que eu falei agora mas a diferença é que o que eu estou falando realmente faz muito sentido é daí em segundo momento ah não é porque é criptomoedas vão derrubar o sistema atual mas daí você vê o sistema atual é dinheiro fabricado de maneira infinita inflação correndo solta não existe lastro não existe possibilidade de auditoria enquanto quando você fala de bitcoin criptomoedas pelo menos a maior parte elas são lastreadas em tecnologia então você consegue auditar tudo o que está acontecendo você consegue verificar qualquer pessoa pode ver agora quem é que vai bater lá na na porta do banco central europeu vai falar assim ah o eu quero ver aí quanto dinheiro que está rolando nunca 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 vai ser possível um negócio desse agora com criptomoedas qualquer um pode pode auditar todas as transações até transações que ele não tem acesso para saber quem é o dono daquela transação ele sabe o que está ocorrendo e você só vai ter um certo grau de anonimato não é um anonimato absoluto mas você vai ter um grau de anonimato em contrapartida no modelo estatal você não audita nada e o estado pode através de métodos jurídicos pode ver o dinheiro na sua conta pode bloquear esse dinheiro e até tirar o dinheiro da sua conta então assim em relação a criptomoedas é o contrário só você pode ver mexer tirar e você ainda audita todas as outras transações até se o governo fizer transação com criptomoedas você vai poder auditar então lógico que para eles não é interessante lógico que isso daí vai quebrar o sistema mas realmente esse sistema é tão bom assim realmente alguém perguntou para as pessoas se elas queriam se elas gostam desse sistema claro que depois as criptomoedas podem ser utilizadas para fins de repressão da população tem vários métodos que isso pode ser feito várias formas mas no geral para esse momento as criptomoedas representam liberdade e agora chegou o negócio da Rússia agora não agora a gente até estava pensando em liberar criptomoedas mas esse negócio de cripto está ruim porque a Rússia está usando para romper sanções econômicas sendo que eles estão verificando a questão de IPs transações e tudo mais e as transações relacionadas a Rússia estão em baixa histórica então assim cara eu acho que a tática do Putin é outra e você está só se fazendo valer de uma desculpa aleatória para querer bloquear o Bitcoin para querer fazer com que o Bitcoin não cresça atrasar o avanço o máximo que puder é isso muito obrigado pessoal e até mais